Verdade ou consequência? Consequência. Eita! Ai, eu acho esse casal um tesão. É que o mundo vem mesmo, papai. Ai, meu Deus! Meu papai! Ah, cara, é férias, sabe? Lá fora eu resolvo os babados. Aqui eu acho que eu vou, tipo, me permitir, assim, quebrar a cara mesmo, sair iludida mesmo. Lá fora a gente, a gente resolve. Eu gostaria muito de ver um beijo entre você e a Aline. Eu falei, nossa, se eu não for, eu vou ser muito cagona. Lá, lá, lá. Jesus, obrigado. Obrigada. Tirando a Aline, escolher uma mina que você gostaria de beijar e, se ela quiser, beijar também. Só isso, né? O melhor beijo da casa pra mim. Justo. Licença. Já ouvi isso algumas vezes, viu? Pensei, ah, só uma brincadeira. Ele é apaixonado por mim, tá tudo bem. Eu cheguei pra colocar fogo no parquinho. Deixa eu chegar mais pra cá. Aí eu ponho uma mão aqui. Nossa, que saídinha, né? Nossa. Hum, gente, já chamou o boy pra si. Possessivo. Ai, gente, que delícia. Aí, ó, aí, ó. Meu Deus do céu. Eu não vou falar nada que aconteceu. Eu acho que agora o negócio começou a pegar fogo. Vai começar. Eita. 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 Vai, vamos começar então. Vamos, galera. Vou puxar, já é? Vai. Massagem. Aí, Dudinho, na moral mesmo? Fazer a massagem onde tu quiser. Nossa. Ai a maldade. Lambre o pescoço. Ai, eu vou deixar. Beijo triplo. Eita. Eita. Peraí. Ó o desbaratinho. Deixa a tua brincadeira. O Diego tá insistindo, viu? Como eu queria. E eu tô sentindo que ele já tá ali no meio do dia, ele vai me dar um beijo, ele tá querendo agradar pra tornar isso uma rotina ali dentro da casa. Tá legal. Tá bom, né? Beijo triplo. Kate. Não, a Aline, se você quer que eu tenha um beijo, tá bom? Se você quiser dar um beijo na gente junto, né? Eu vou pela Kate. Tudo certo. Senhor, nunca foi sorte. Sempre foi tu. Não sei se a Aline tá se fazendo de difícil, mas eu acho que é uma situação muito louca do que ela falou pra mim, que às vezes rola um sentimento, às vezes rola raiva, ela gosta de mim, mas eu estresso ela e ela tem uma atração carnal pelo Diego. Aí tá uma loucura, isso aí tá igual uma novela mexicana. Do jeito que o povo gosta. Não é minha? Caralho, eu falei? Eu falei, eu falei, cara. Que delícia! Eu não sei de nada agora, no momento. Não sei de nada, minha cabeça tá uma grande confusão. Pô, amigo, teu sorrisinho amarelo foi impagável. Mas tá suave, amiga? Mas por que não estaria? Como assim eu não tenho nada com ele? Eu não sabia fazer independência, eu fiz isso aí. Não me segure que hoje eu vou pegar geral, a parada sensual, sensual. O que é que eu estou fazendo? Vamos lá, filha. Nossa, isso aqui é de piste de limão com água, irmão. É água com limão não. Alegria! Quanta alegria! Voltaram todos felizes, muito animados, muito bêbados. Que alegria, que felicidade.